Eu vou contar da minha rotina aqui no Loyola. Primeiro a gente chega e a professora nos recebe. A gente vai para a sala, organiza o material e a gente brinca um pouco. Depois a gente forma a roda. Antes, primeiro de tudo a gente reza. Escolhemos o nosso helper e nós também montamos tudo que a gente vai fazer no dia a dia. Depois a gente começa a trair algumas atividades como os nossos projetos. A educação bilingüe, a aula de corpo e movimento, música e a aula de arte. Depois de tudo a gente vai para o recreio e brinca muito. E quando a gente volta tem um momento de dia. Daí nós planchamos. Depois o nosso dia está quase acabando. Mas ainda tem tempo de brincadeira. Relaxamento. Hora da história. Depois de tudo a gente organiza o nosso material. E o nosso papai e a nossa mamãe vem buscar a gente no Loyola. Tchau, tchau.